para depois eu poder compartilhar com vocês. Isso, tá gravando. Então, pessoal, a gente vai para essa nossa segunda aula, inicialmente dando continuidade à parte de físio-neuro, tá bom? E depois a gente parte para matérias básicas. Vou colocar aqui a tela para compartilhar. Só um minutinho. Isso, tá indo. Só um pouquinho, tá, pessoal? Só um... E assim ficou pronto. Só esperar a tela ir direitinho. Vocês estão conseguindo ver bem? Aí. Beleza. Só um minutinho. Deixa eu só, acho que tem mais gente aqui pra entrar, só um pouquinho. Pronto, a Lidiane tá entrando. É isso, pessoal. Lembra sempre quando entrar de fechar o som e qualquer hora, se cair vocês quiserem entrar e por acaso eu não ver, vocês me dão um toque, tá bom? Mas vou tentar ficar aqui de olho direitinho. Então a gente vai retomar o AVE. Vamos começar então. Deixa eu só colocar aqui minha caneta. Deixa eu ativar a legenda. Espera só um pouquinho. Oi, deixa eu testar. Ixi, tá aparecendo. Pronto, agora não vai aparecer mais. Tá, Jói? O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Um pouco embaçado, gente. Então. Vê se vai melhorar. Por conta, eu acho que pode ser internet. Ó, porque aqui tá tudo direitinho. Então pode ser alguma coisa da internet, entendeu? Se não tiver dando, me avisa. Tô com o chat aqui aberto. Que qualquer coisa eu reinicio a minha internet aqui. Tá bom? O meu aqui que eu tô acompanhando não tá um pouquinho, parece que tremido, né? Tá bom? Beleza. Então vamos começar assim, qualquer coisa. A hora que a gente fizer o intervalinho, eu dou uma reiniciada aqui, tá? Mas vamos tentar. Mas se de tudo não der, vocês me avisam, ok? Pessoal, então vamos falar do AVE, né? O AVE é uma das doenças que são muito importantes pra gente no concurso. Justamente porque é uma das doenças mais comuns que a gente tem, né? Dentro da neurologia. E aí quando a gente vai falar do AVE, a gente já tem que entender do que que se trata. Tá bom? Então olha só. Quando a gente olha aqui, ó. É uma síndrome neurológica, certo? Então é um conjunto de sinais e sintomas que foi desencadeado por um problema, né? Um distúrbio vascular. Então tudo começa com uma lesão no vaso sanguíneo, certo? É uma doença do vaso sanguíneo. Só que o tecido cerebral, os neurônios, eles dependem completamente do metabolismo aeróbio. Então eles dependem completamente de oxigênio e de glicose. Se interrompe o fluxo sanguíneo pros neurônios, vai acontecer o quê? Pode acontecer morte tecidual. Então esses neurônios podem passar por esse processo de morte, tá? Ou perder, né? Função, diminuir função. Função, e aí pessoal, a gente tem que lembrar de outra coisa. O neurônio, ele é especializado em realizar algumas atividades, né? Então a gente tem diversas áreas no encéfalo, muitas delas ligadas a atividades específicas. Por exemplo, eu tenho aqui lobo parietal, que tem o córtex somato-sensorial. Lobo frontal, que tem o córtex motor. Então quando morrem esses neurônios, o que vai acontecer? Essa área que foi atingida vai perder função, né? Porque aquele neurônio, por exemplo, controlava o movimento. Se aquele neurônio morreu, então vai perder esse controle do movimento. Por isso que na sequência tem assim, ó. Com perda ou diminuição das respectivas funções. Então as funções que a pessoa tem, né? Na verdade, as funções que aquele neurônio exerce vai, tá perdida. E consequentemente, aquilo que ele controlava, tá perdido também. Bem, então vamos supor assim, que eu tenha um AV aqui, né? Que pega o lobo ocipital, que pega uma artéria, né? Que irriga o lobo ocipital, que é a artéria cerebral posterior. E aí o lobo ocipital é responsável pela visão. Então o que vai acontecer? Eu vou perder a visão, tá joia? Então tudo isso vai acontecer dependendo do vaso sanguíneo que foi comprometido. Por quê? Um vaso sanguíneo irriga uma parte específica do cérebro. Essa parte específica do cérebro tem uma função específica também. Então dependendo desse vaso que foi lesionado, vai perder função. E tudo isso vai ser importante da gente saber sobre o AVE, tá? Então a primeira coisa que a gente vai saber é como que ocorre o distúrbio vascular, tá joia? Qual que é a etiologia? Porque assim, a gente viu, né? Que a causa básica é o distúrbio vascular, né? A doença vascular. Então como que ocorre essa doença vascular, ok? Então gente, essa doença vascular ela vai acontecer ou por hipóxia ou por hemorragia. Ou o vaso entope ou o vaso sangra, né? A gente tem a hemorragia do vaso, tá bom? Então ó, o primeiro caso, tá joia? É hipóxia. Então esse vaso ele foi obstruído. Teve uma obstrução, né? Nesse caso, os termos que são correlatos é isquemia e infarto. Mas todos eles querem dizer isso. A perda desse fluxo sanguíneo, né? Esse comprometimento do fluxo sanguíneo. E aí, pessoal, a gente tem então, né? Essa interrupção, vou passar aqui só pra gente ver. Aqui na figurinha, ó. Por exemplo, aqui tem um bloqueio, né? Desse vaso, né? Por um coágulo. Ou tem esse bloqueio, por exemplo, uma placa de arteroma, uma placa de gordura. E depois, pessoal, o que que acontece? Acontece que esse infarto, essa isquemia, vai causar, né? Resultar em comprometimento do suprimento sanguíneo de oxigênio pro tecido cerebral. As causas fundamentais, né? Que a gente tem pra o AVE isquêmico é, por hipóxia, né? Pra isquemia, é o trombo ou o êmbolo, tá? De qualquer forma, o que que aconteceu? Como mostra a figurinha aqui pra gente, ó. Houve uma obstrução do vaso. Então, se obstruiu esse vaso, o fluxo sanguíneo que ia lá pra frente não vai chegar. E a área que tiver aqui na frente, né? Pra receber esse fluxo, também vai tá perdida, né? Essa área não vai receber esse fluxo sanguíneo. Então, quando a gente tem essa situação, a gente chama de AVE-I ou AVE isquêmico, tá joia? A veia, por exemplo, o vaso, ele foi entupido, né? Normalmente a artéria. E aí vai ter diminuição do oxigênio porque o sangue não passa. Diminuir o oxigênio, eu tenho que lembrar o seguinte. Esse sangue tava indo pra algum lugar. Então, esse sangue não vai chegar naquele lugar que tava indo. E aí, então, aquele lugar que não vai receber o sangue vai passar pela lesão dos neurônios, né? Pela lesão cerebral. Então, quando a gente fala assim, né? Da causa vascular que um AVE tem, é uma doença vascular. A causa vascular ou é hipóxia, que a gente falou, ou é a hemorragia. Hemorragia vai ser o quê, gente? Vai ser o sangramento, né? Então, vai extravasar sangue pra fora do vaso sanguíneo. Geralmente, a hemorragia vai estar ligada a quê? A ruptura de um vaso. Então, esse vaso, ele vai romper e quando ele rompe, esse sangue derrama, né? Esse sangue extravasa pra fora do vaso. Que é o que a gente vê aqui nesse segundo desenhinho. Então, aqui, o que que tá simbolizando pra gente, ó? Ruptura do vaso com sangramento. Então, o sangue saiu pra fora do vaso. Então, basicamente, pessoal, quando eu falo, né? Na etiologia do AVE, ou ele é de causa isquêmica, ou ele é de causa hemorrágica, tá? O isquêmico entope, o hemorrágico rompe. E aí, rompendo, só mostrar aqui, né? A gente... Ai, desculpa, não. Rompendo, a gente vai ter aqui mesmo. A lesão nessa área onde rompeu, né? Por quê? Porque esse sangue sai pra fora do vaso e compromete aquela área que tá ali fora. E também, a gente vai ter problema em relação à falta da chegada de sangue nos outros pontos. Porque aquele sangue ia pra algum lugar e ele deixa de ir pra algum lugar, né? Ele não vai, ele não continua indo até aquele lugar. Então, também tem essa falta de sangue, além do derramamento, tá? Aqui, esqueci de comentar, agora que eu vi que tem uma figurinha. Só pra se a gente tiver dúvida, né? Entre trombo e êmbolo, tá bom? Então, olha só, a gente tem, por exemplo, aqui, na primeira imagem, ó, uma circulação normal de sangue, né? Tá passando nas veias. Depois, na segunda, o que que aconteceu, gente? Houve uma interrupção dessa circulação. Então, ficou parado aqui, ó, formou o chamado trombo, tá bom? Formou esse trombo ali e isso vai dificultar a passagem do sangue. Só fazendo um parênteses, isso aqui é o que acontece na trombose venosa profunda, na TVP, tá joia? Até tá mostrando aqui, né, o vasinho da perna. Então, na TVP, é isso aqui que a gente vai ver, né? O êmbolo já vai ser o quê? Vai ser se uma parte desse trombo aqui, ó, ela se deslocar, tá joia? Ela sair do lugar e aí ela cai na corrente sanguínea. Esse é um êmbolo. E aí, esse êmbolo, esse pedacinho, né, que saiu, ele pode se depositar no cérebro, né, causando um AVE isquêmico. Pode se depositar, por exemplo, no coração, causando infarto agudo do miocárdio. Ou pode se depositar no pulmão, causando o TEP, a TEP, né, o tromboembolismo pulmonar, tá joia? Então, aqui só pra citar essa parte que tá ligada também ao AVE isquêmico, que acabei esquecendo de falar. Então, só pra fechar, AVE isquêmico, a gente vai ter o trombo ou êmbolo. E no AVE hemorrágico, a gente vai ter a ruptura do vaso, tá? O principal fator que leva à ruptura do vaso é a presença de aneurismas. Então, às vezes a pessoa tem, por questões genéticas, às vezes tem relacionado, pessoal, a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial favorece, né, esse desenvolvimento do aneurisma, tá joia? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia bem legal, tá? Bem, isso então é o primeiro ponto da aula. Entender diferença de AVEH, que é o AVE hemorrágico, e AVEI, que é a AVE isquêmico. Aí, uma outra informação importante, gente, vocês sabem que aqui a gente vai sintetizando, né? Naqueles pontos que são mais relevantes. É a questão do tal do ataque isquêmico transitório. Então, eu vou chamar a atenção aqui de vocês, ó. Por quê? Porque o ataque isquêmico transitório, ele pode aparecer nas provas. Então, ele pode vir a aparecer nas provas, tá joia? Então, pra gente entender um pouquinho o que que é esse ataque isquêmico, né? O que que significa o ataque isquêmico transitório, tá joia? Então, o ataque isquêmico, pessoal, é um tipo de isquemia, né? Um tipo de falta de sangue que aquele tecido tá passando. Onde a gente vai ter um déficit neurológico focal, tá? Então, a gente vai ter uma perda de capacidade neurológica. Por exemplo, uma hemiplegia que se instala, de repente, né? É abrupto, é agudo. Só que esse quadro, ele vai persistir, né? Ele vai ser mantido por menos de 24 horas. E depois o paciente tende a melhorar e não tem sequela, tá bom? Então, isso é um ataque isquêmico transitório, tá? Vou passar aqui, ó, que tem uma tabelinha aqui que fala um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos acompanhar aqui, ó, o ataque isquêmico transitório. É o déficit neurológico focal, reversível, transitório, cuja definição oficial é aquele que dura até 24 horas, tá bom? Embora tenha essa definição, a imensa maioria dos AITs reverte até 15 a 20 minutos. Então, o mais comum, pessoal, é que a pessoa sofra uma hemiplegia mesmo, né? Então, ela chega, por exemplo, tá tomando banho, né? Perde toda a força do corpo ou tá fazendo outra atividade e logo em seguida retorne, tá? Então, por isso chama ataque isquêmico transitório. De qualquer forma, até 24 horas tem que ter resolvido tudo, tá bom? Olha só, geralmente ela é causada por pequenas embolias provenientes da carótida ou da vertebral. Pode ser decorrente de uma trombose em evolução ou pelo baixo débito cardíaco em pacientes com placa de ateroma bilateral em carótidas, com maior que 50% do rumen. Então, é muito comum, gente, que as carótidas, né? Que são as artérias que vão irrigar o cérebro, né? Que vão levar o sangue da parte da frente. Ou as vertebrais, que são as artérias que levam o sangue pra parte posterior. É muito comum que elas passem por esse problema de formação de placa de ateroma, tá? Então, a pessoa vai tendo deslipidemia, colesterol alto ou envelhecendo. Essa placa vai formando. E aí, pessoal, pode acontecer que em um determinado momento essa placa não obstruiu completamente, mas ela dá um sinal pra pessoa. Ela provoca um ataque isquêmico transitório. Se provocar um ataque isquêmico transitório, vai significar o quê? Que essa pessoa, ela vai ter que se cuidar, né? Vai ter que procurar ali um cuidado, porque provavelmente tá obstruindo, tá? Também pode ser que esse evento, ele esteja ligado a um problema de débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que é ejetado do coração, certo? E aí, se acontecer alguma coisa que esse débito cair, o coração vai tá mandando menos sangue. E com isso, a gente vai ter esse prejuízo, tá bom? Bem, o que que a gente pode ter também? A clínica é semelhante à do AVE, só que é transitória. Então, o mais comum é ter uma hemiplegia mesmo, tá? Então, ter perda da força muscular no hemicorpo, que é o mais comum do AVE, tá joia? E pode acontecer também a marose fugaz, que é um subtipo de A e T, tá? Então, a marose fugaz é quando a gente tem perdas de visão, tá joia? Não é uma marose completa, a cegueira é a marose completa, tá bom? Mas a gente tem perdas, né? Transitórias de visão. Quando tem o quê? Quando a gente tem êmbolos que se alojam na região da artéria oftalmica. Então, a pessoa pode ter uma hemiplegia, dependendo do local onde esse êmbolo se instalar. Ou ela pode ter, né, essa marose, dependendo também do local onde esse êmbolo se instalar. Se for na artéria oftalmica, né, que vai levar a irrigação pra região dos olhos, então a pessoa pode ter a marose fugaz, que é uma perda transitória da visão, tá? Então, esse termo, a marose, significa isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Olha só, a gente falou do A e T, né? Então, a gente tem que entender isso. A gente tem um ataque isquêmico transitório, melhora normalmente, a pessoa tem um déficit importante, mas melhora normalmente até 24 horas. E a gente tem o AVE completo. O AVE completo é o que a gente encontra mais, né, em clínica, em ambulatórios, os pacientes que a gente atende, que são pacientes que tiveram uma isquemia grave, com déficit neurológico persistente e importante. Então, esse paciente, ele fica com déficit neurológico ali, importante, que vai acompanhar ele, né, durante muito tempo, que vai deixar sequela, tá? Então, o segundo ponto da aula, diferenciar ataque isquêmico transitório de AVE. AVE completo, tá bom? Bem, você pode perguntar assim, o ataque isquêmico pode ser um aviso de AVE? Pode, tá joia? Então, pode ser um indicativo que aquela pessoa tá com problema, que um vaso tá entupindo ou assim por diante. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui, tá? Depois eu paro pra gente fazer pergunta. Outra coisa importante de entender, pessoal, é a questão da fisiopatologia entre a isquemia, tá? Que a gente vai falar agora, e depois a hemorragia. Então, o que vai acontecer? Isso aqui também costuma cair em prova, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Aqui tem um vaso sanguíneo, certo? Esse vaso sanguíneo, ele tá levando sangue pra essa região aqui do cérebro. Só que dele sai vários sub-vazinhos, não sai? Os vasos sanguíneos se dividem bastante. Então, essa região aqui que tá em volta também recebe influência desse vaso aqui que eu desenhei. Tá bom? Bem, se por algum motivo obstruir esse vaso, pessoal, então o sangue não tá passando, o que que vai acontecer? A gente vai ter, nesse ponto principal, que é o redondinho, uma área de lesão muito grande, tá? Isso chama, pessoal, centro, centro da isquemia, ou cerne isquêmico. É o ponto onde a gente tem a isquemia máxima. Então, pra entender isso, né, que pode aparecer na prova, basta a gente entender que essa artéria ia levar sangue pra um ponto principal e se obstruiu, não vai chegar aqui nesse ponto principal, tá? Só que também, gente, ao redor dessa área, nessa parte que eu fiz aqui mais riscadinha, essa região também sofre a influência dessa artéria que tava levando esse sangue. Então, essa área ao redor é chamada de região hipoperfundida, porque vai diminuir o fluxo sanguíneo, mesmo que não interrompa totalmente, porque às vezes tem um outro vaso chegando ali, e isso se chama penumbra isquêmica, tá? Então, a penumbra isquêmica vai ser justamente essa área ao redor, tá bom? Então, algumas bancas às vezes perguntam sobre isso, pessoal. E é só guardar assim. O cerne isquêmico, o centro, é o ponto máximo de isquemia. Normalmente, nessa região, ocorre morte celular. Então, realmente, os neurônios morrem, tá? Já a área ao redor, a penumbra, é essa área que foi hipoperfundida. Então, teve baixa do fluxo sanguíneo, mas é uma área que pode ficar ali e não necessariamente ser totalmente perdida, né? Pode ser uma área que ficou com um pouquinho comprometida, mas não completamente, tá? Não, deixa aqui, vamos continuar. Pessoal, só um minutinho, que eu percebi agora, rapidinho, tá? Que o meu WhatsApp tinha ficado ligado, que eu tinha mandado mensagem pra vocês. E aí, se a gente deixar, vai ficar fazendo esse barulho o tempo inteiro, tá bom? Então, só pra voltar aqui. Voltou, né? Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Vocês vão me avisando se tá dando certo ou não, ok? Bem, então entenderam a diferença? Então, só pra gente completar, tá? Ó, a penumbra isquêmica... Opa, caneta, volte. A penumbra isquêmica é a região do cérebro em torno do cerne de um infarto, né? Do centro, em que a função neural está alterada, mas é potencialmente recuperável. Nessa imagenzinha, essa parte preta que tá no meio, tá? Da imagem aqui, ó. A parte preta que tá no meio é o cerne e essa parte vermelha aqui que tá em volta é a penumbra. Então, tem essa penumbra isquêmica, essa área é potencialmente recuperável. O cerne, pessoal, teve morte celular, aí a gente já não recupera, tá? Então, chamar a atenção pra isso, porque é algo que pode acontecer no... Vai aparecer no concurso. O que que vai acontecer no aveia hemorrágico? No aveia hemorrágico, eu vou ter cerne, eu vou ter penumbra e ainda, pessoal, o sangue vai derramar ali ao redor e aí esse sangue, ele é tóxico pro tecido, ele vai matando mais neurônios ainda, tá? E além de tudo isso, eu tenho aumento da pique, da pressão intracraniana. Por quê? Porque tá crescendo um volume ali que não podia crescer, tá joia? Então, no aveia hemorrágico, cai menos no concurso, mas só pra vocês entenderem que vai ter, além desse problema aqui, porque aquele vaso rompeu, né? O sangue não vai chegar onde tinha que chegar, acontece todo esse problema ao redor. Beleza? Tranquilo? Ótimo! Aí, a gente tem que lembrar qual que é o quadro clínico do aveia. Aqui, a gente vai falar primeiro do quadro clínico geral e depois do quadro clínico específico, ok? Então, assim, a gente entendeu, né? O que que causa o aveia, qual que é o problema ali, né? Que acontece e agora, como que é o quadro clínico. Então, bastante atenção nisso, pessoal. A primeira coisa que eu já vou perguntar pra vocês é algo que a gente tava falando na aula passada, se é uma lesão do motoneurônio superior ou inferior. Então, o AVE tá aqui em cima, né? Uma lesão do motoneurônio superior, tá joia? Por isso que vai ter umas características que a gente vai chamar a atenção, beleza? Mas vamos começar aqui, né? Primeiro, gente, é de instalação súbita, ou seja, é uma doença aguda, tá? Acontece de repente. O quadro pode ser de hemiplegia, quadriplegia, monoplegia ou paresia, curoral ou brachofacial. O mais comum que a gente tem, o mais comum é a gente falar da hemiplegia, tá joia? E essa hemiplegia seja de predomínio braquial ou seja de predomínio crural. A gente já vai entender porquê desse predomínio. Mas o mais comum é a hemiplegia. Algumas vezes vocês ficam em dúvida, até na hora do concurso, o seguinte. Ai, professora, como que eu vou diferenciar uma hemiplegia de uma hemiparesia? Então, vamos lá, pessoal. Teoricamente, na hemiplegia teve perda total de força, na hemiparesia tem perda parcial, certo? Sempre assim, né? Plegia, perda total, paresia, perda parcial. Só porque eu falei teoricamente por quê? Porque a gente vê muito na literatura, pessoal, acontecendo o seguinte. Usarem o termo hemiplegia como termo principal, tá? Então, toma cuidado com isso. Às vezes, a gente tem que interpretar a banca. Por isso que eu falo assim, respondam questões de concurso. Porque aí vocês vão entender, né? Qual que é? Como que aquela banca cobra, né? E aí você entende que na hora da prova, se ele falar um exemplo, que pra você parecer hemiparesia, mas lá tá escrito hemiplegia, não significa que tá errado. Espero que vocês tenham entendido, tá? Por exemplo, IADS e CESP usam o termo hemiplegia. Seja por fraqueza ou por perda total de força, tá? Que são as bancas aí, né? Do concurso de residência, tá bom? Então, pra vocês já terem essa ideia, a hora que vocês estiverem respondendo as questões lá, né? Do nosso texto, lá do nosso arquivo, aí vocês podem perceber que eles vão usar sempre hemiplegia, tá bom? Tranquilo? Então, só tomem cuidado com isso, tá? Bem, o que que acontece também, gente? Então, ó, a hemiplegia, é a perda, né? Aqui no caso é a perda que a gente chama de perda motora, tá? Mas também a gente vai ter a perda sensitiva, que é a hipo ou anestesia. Então, essa parte aqui, gente, já tá tratando da perda sensitiva, tá? Seja sensibilidade superficial ou profunda. Toda sensibilidade de tato do nosso corpo, tá bom? Então, a gente entender isso é importante, tá? Também vai ser característico do AVE. Inicialmente, hipotonia, que evolui para a hipertonia elástica, lesão do motoneurônio superior. A reflexia, que evolui para a hiperreflexia, lesão do motoneurônio superior. Então, deixa eu só falar mais uma coisa para vocês que é importante, né? A gente falou na aula passada do motoneurônio superior, daí eu falei para vocês, olha, o motoneurônio superior, quando tiver a lesão dele, a gente vai ter sintomas de exacerbação, né? Lembra disso? Hipertonia e hiperreflexia. Mas, gente, toda lesão de motoneurônio superior na fase aguda tem sinal de diminuição. Então, toda lesão de motoneurônio superior, tá? Seja o AVE, que é a lesão no cérebro, o TCE, que é a lesão no cérebro, ou o TRM, que é a lesão na medula, tá? A lesão aguda. Todas essas lesões vão ter na fase aguda perda. Então, nessa fase aguda aqui, onde aparece essa diminuição, eu só vou completar aqui, ó. A gente está na chamada fase aguda, tá? E essa fase aguda aqui é a fase chamada fase de choque. Então, gente, a gente vai ter essa perda nessa fase aguda, nessa fase de choque, ok? A gente tem isso como característica da lesão encefálica. Quer dizer, vamos melhorar. Como característica da lesão do motoneurônio superior, tá bom? Quanto tempo passa essa fase aguda? 24 horas a 3 meses. Então, é bem amplo, né? Entre 24 horas e 3 meses, algumas literaturas falam 4 meses pra gente ter essa alteração, essa mudança. e aí o quadro passar pra um quadro de hiper, tá bom? Então, aqui pra gente entender. Também é um quadro comum no AVE. A paralisia facial central, distúrbios associados de comportamento, consciência, afasia, alteração de pares cranianos, campos visuais, alterações auditivas. Por quê? Tudo vai depender da área que lesionou, né, gente? Então, dependendo da área, a gente tem esses sintomas. Tudo bem? Vamos, então, falar das áreas, né? Essas áreas, pessoal, vai depender muito da artéria atingida. Então, a gente tem a cerebral anterior, a cerebral média e a cerebral posterior. São as artérias principais, tá? Então, o que a gente vai ter? Dependendo da artéria que foi atingida, certo? A gente vai ter uma síndrome dessa artéria. Só um minutinho. Então, vamos lá. Ó, se a lesão for na artéria cerebral anterior, as características que a gente tem são as seguintes. Que a pessoa tenha transtorno psíquico do tipo frontal, tá? Que são alterações de comportamento, como falta de espontaneidade, inatividade motora, ecolalia, que é ficar repetindo a mesma palavra, e amnésia, tá? Também é comum que a pessoa tenha hemiplegia contralateral de predomínio crural. Então, que atinja mais a perna. Hipoestesia ou anestesia que acompanha o déficit motor. Então, se a hemiplegia predomina na perna, a perda sensitiva também predomina na perna, tá bom? Então, pessoal, dependendo da artéria lesionada, a gente tem um conjunto de sinais e sintomas. E esse conjunto aqui da cerebral anterior. Isso aqui, gente, é extremamente importante, extremamente relevante, cai muito nas provas, tá? Então, é algo que depois vale a pena anotar e revisar, tá bom? Bem, aqui eu tô mostrando a área de irrigação da artéria cerebral média. A cerebral média, a gente, ela ganha uma atenção especial nossa, porque ela é a mais lesionada. Os AVS mais acontecem, principalmente, na artéria cerebral média, tá? E aí, a gente vai ter, ó, a hemiplegia contralateral de predomínio bráquiofacial. Então, predomina no braço e na face o déficit. A alteração sensitiva também. A gente pode ter o comprometimento de fala com a afasia motora e a afasia sensitiva. Eu já vou falar um pouquinho melhor disso quando a gente falar lá na avaliação, tá bom? Então, segure aí um pouquinho. Por enquanto, guarde, né? Que na lesão da artéria cerebral média, a gente tem muito essa questão do comprometimento da fala. A gente pode ter comprometimentos motores bem diferentes, como a praxias, tá joia? Tem dois tipos, ideomotor e ideatória. Aqui, só pra vocês conhecerem, não cai muito em prova de concurso, mas a dificuldade de fazer atos motores complexos, que são habituais pra gente. Por exemplo, o sinal da cruz, tá? Arriscar um fósforo, coisas que a pessoa fazia anteriormente, mas ela fica com dificuldade de fazer esses atos que precisam de uma série de comandos diferentes, né? Então, por exemplo, se eu levar a mão pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, Então, isso gera essa apraxia. É muito comum também a paralisia facial central e a hemianopsia homilateral. Hemianopsia é perda de campo visual. Paralisia facial central. Vamos desenhar um rostinho aqui pra gente já lembrar isso, né? Então, aqui tem um rostinho, certo? O rosto a gente divide em quatro quadrantes, tá? O quadrante superior, né? Aqui, ó, direita e esquerda. E o quadrante inferior, direita e esquerda. Na paralisia facial central, acomete sempre o quadrante inferior, tá? Então, só lembrar, paralisia facial central acomete o quadrante inferior da face contralateral. Contralateral, né? Presta atenção aqui. A gente não falou que a hemiplegia é contralateral? Aqui também, tá? Vai seguir a hemiplegia. Se eu tô com a hemiplegia do lado esquerdo, a minha paralisia facial também vai ser do lado esquerdo. Não vai ser trocado, tá bom? Então, só pra lembrar isso que é importante, tá? E aí, gente? Pra não dizer que eu não falei das flores, né? Vamos dizer assim. O que que acontece? A gente pode ter também a paralisia facial periférica. Só vou ilustrar, tá? Que daí é outra causa, né? Mas só pra vocês entenderem. Na paralisia facial periférica, ou relembrarem, né? Vai acometer a hemiface toda. Então, tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo, tá bom? Então, só pra gente relembrar esse aspecto aqui, que é importante. A gente vai falar disso daqui a pouco também. Aqui mostrando, né? A artéria cerebral posterior, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá? Joia! E ela pega principalmente, pessoal, área visual, né? Então, geralmente tem comprometimento visual, além de outros. Então, o que que acontece aqui, ó? Síndrome da artéria cerebral posterior. Hemenopsias, homônimas ou cegueira. Perda do campo visual ou da visão como um todo. Agnosia visual, que é uma dificuldade de interpretar os objetos. A pessoa vê, ela enxerga, mas ela não entende. Às vezes ela tem agnosia de face, ela não reconhece as pessoas. Às vezes ela não entende os objetos, tá? Pode ter alexia ou dislexia, que é a dificuldade de interpretar a palavra, né? E a síndrome talâmica. Essa síndrome talâmica, quando pega mais a região do tálamo, e é bem característica essa pessoa ter hemiplegia, hemataxia, falta de coordenação, tá? E dor difusa. Na verdade, no tálamo, pessoal, o mais característico é a dor difusa, a dor bem importante. Tudo bem? E aí, então, só pra finalizar, a gente ainda tem uma outra artéria que pode sofrer lesão e que aparece nas provas, que é a artéria basilar. Tá joia? A artéria basilar, ela vem aqui, ó, das artérias vertebrais, vocês estão vendo aqui? Que é a parte posterior aqui, né? Da nossa irrigação cerebral. E ela vai subir, entrar no cérebro, e vai estar muito ligada a essa região de tronco encefálico e cerebelo. Então, pessoal, quando a gente tem uma veda basilar, a gente costuma falar que ele é muito grave, né? A gente estuda e a gente sabe que ele é muito grave. Então, ele é fatal ou leva ao coma. A gente pode ter diferentes distúrbios, de tetraplegia, paresia alternadas, né? Um braço de um lado, uma perna do outro. Comprometimento difuso dos nervos cranianos, porque pega o tronco cerebral. Alterações cerebelares e síndrome do enclausuramento. Peraí, gente, deixa eu salvar essa criança aqui. Pronto. Tá? Ou síndrome do enclausuramento. A síndrome do enclausuramento é quando acontece o quê? É quando a pessoa fica presa dentro dela mesma. Então, eu sempre falo assim, né? Que essa pessoa, ela teve uma lesão. E aí, por conta dessa lesão, uma lesão que foi grave, tudo, ela perdeu a comunicação do corpo dela como um todo com o cérebro dela. E aí, é como se ela ficasse presa dentro do próprio corpo. Ela é lúcida, ela é consciente, mas ela não consegue mover um músculo. Muitas vezes, ela só move músculos dos olhos. Tá bom? Então, só pra gente entender, né? Que é uma síndrome grave que a gente pode ter. Beleza? Pessoal, segura aí que eu vou falar só do TCE e daí a gente, eu paro um pouquinho, tá? Pra reiniciar aqui, pra ver se melhora essa imagem, pra tirar dúvida, tá bom? Então, vamos falar do TCE que é já na sequência, né? É uma lesão do motoneurônio superior também que foi causada por um trauma, tá? Então, quando eu falo no TCE, é uma agressão que vai acarretar lesão anatômica, comprometimento funcional, desde o couro cabeludo, né? Que é a parte do escalpo de fora, crânio, que são os ossos, meninges ou o próprio encéfalo. E isso aconteceu por um trauma, por uma lesão. Quando a gente fala no TCE, quais são as características principais, pessoal? Então, muitas vezes no concurso vai aparecer o TCE relacionado com alterações do nível de consciência, especialmente, né? Sonolência, cefaleia, confusão mental e coma, tá? Então, essas alterações que a gente tem do nível de consciência. Também a gente pode ter pupilas fotorreagentes ou não. Quando faz o teste da pupila, né? Quando a gente joga luz na pupila, pessoal, o que que acontece? Ela fecha, normalmente. Isso é uma pupila fotorreagente. Se ela não tá fotorreagente, você joga a luz, né? Uma lanterninha na pupila e ela continua dilatada, tá joia? Então, isso indica que essa lesão tá comprometendo algumas regiões e causando déficits importantes, porque a pupila não tá reagindo, tá bom? Também no TCE a gente tem perda de função motora imediata ou tardia, que pode ser a hemiplegia, a hemiparesia, a monoplegia, que pode acontecer imediatamente após o trauma ou pode se instalar com o tempo, tá? Com o tempo que passar. Então, assim, gente, aqui não é tão característico a hemiplegia. Vai depender muito da área lesionada, né? Mas a gente pode ter a hemiplegia, a monoplegia, a quadriplegia. O que que eu chamo a atenção pra vocês? Pra esse padrão de decorticação, tá joia? E o padrão de decerebração, que é algo que costuma aparecer nas provas de concurso, tá? Então, como a gente tá passando aqui, né, os tópicos principais, o que que é padrão de decorticação, de decerebração? Eu vou mostrar a figura que eu acho que fica melhor, tá? Então, aqui a gente tem, a gente tem um padrão de decorticação, decorticação, tá bom? Onde o paciente apresenta membro superior fletido, membro inferior estendido. E a gente pode ter também o padrão de decerebração, onde ele apresenta extensão, tanto de membro superior, quanto de membro inferior. Então, voltando aqui, né, pra gente ler, ó. Decorticação. Na decorticação acontece flexão dos membros superiores, tá aqui, e extensão dos membros inferiores. E na decerebração, extensão de membros inferiores e superiores. Então, estende tudo, tá joia? Então, só pra gente saber disso, isso é algo que aparece também com uma certa frequência nas provas, beleza? Muito ligada a perguntas com TCE, tá? A gente costuma dizer, pessoal, que o decerebração é um padrão mais grave, tá joia? É um padrão mais grave, muitas vezes indica uma lesão mais severa, uma lesão pior, tá bom? Bem, além então, né, do comprometimento motor com a perda do movimento, né, com a instalação do padrão patológico, a gente pode ter também as hipertonias. Então, aumento do tônus, né? E também dos reflexos. Lembra, gente, alteração, lesão do motoneurônio superior, tá bom? Bem, outros comprometimentos, né? Então, aqui, ó, perda de função autonômica com alteração, por exemplo, de circulação, com distúrbio orgânico, com alteração de ritmo respiratório, reflexos, tá? Reflexo de retirada, superficial e profundo aumentado, e alterações respiratórias em geral, tá joia? A gente vai falar mais disso na aula de respiratória, porque cai bastante também nas provas essa associação de TCE com o paciente que tá na UTI, tá bom? E aí tem todo um tratamento especial de ventilação mecânica. Só que daí eu prefiro a gente começar aqui, porque quando a gente for falar disso lá na frente, vocês já vão dominar, já vão entender bem, tá? E aí, outro ponto importante, pessoal, sempre relacionado com o TCE nos concursos, é a escala de Glasgow. Então, a escala de Glasgow, a escala de coma de Glasgow, é uma escala que avalia o estado de consciência da pessoa, basicamente, se ela está em coma ou se ela não está em coma, tá? Aqui tem uma imagem que mostra uma escala de Glasgow antiga, tá? E depois, aqui na sequência, tem a escala de Glasgow que foi atualizada em 2018. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper agora, porque não tá dando pra enxergar direito, tá? Eu tô aberto aqui do lado, não tá enxergando direito. E aí, fica ruim da gente explicar. Então, vamos parar aqui agora, vou fazer, né, o nosso primeiro intervalinho rapidinho, vai ser o tempo, né, de subir a gravação e eu reiniciar a internet pra ver se essa questão da imagem melhora. Tudo bem? Que daí eu mostro pra vocês direitinho, porque esse é um ponto também que é um ponto importante em relação à escala de Glasgow, tá bom? Então, deixa eu só finalizar aqui. Antes disso, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, tá bom? Ou pode escrever. Mas eu vou reiniciar todo o sistema aqui da internet aqui em casa pra ver se melhora isso, que eu acho que é... Eu tenho o iPad aqui que eu fico escrevendo aqui do lado, eu acho que é ele que não tá bem, muito legal. Ah, dá pra ver? Vocês conseguem ver direitinho? Não, se vocês conseguirem ver direitinho, a gente continua aqui. Mas eu preciso que vocês entendam a diferença de uma pra outra. Mais ou menos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar, reiniciar, tá bom? E aí a gente volta. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vou encerrar, tá, pessoal? Manda outro link já já da aula.